As vezes eu fico pensando assim, como que o cara que passa a informação pra frente no intuito de ajudar, no intuito de levar verdade, consegue sobreviver quando as informações conseguem divergir, quando as informações deixam de ser realistas que situação complicada pra quem passa essa informação Bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz, o canal do Porcão Hoje temos aí uma questão polêmica Inclusive eu quero falar sobre o vídeo que eu postei no canal ontem Quero me retratar, porque me retrato, tá certo? Mas me retratar mesmo não tendo certeza ainda se devo Olha que complicada a situação Eu vou explicar pra vocês no vídeo, então fica comigo aí, tá legal? Vamos falar dessas contratações que podem acontecer Vou falar de um jornalista que deu informações que divergiram em menos de 24 horas E não por culpa dele, mas por culpa da própria Sociedade Esportiva Palmeiras Imagino eu, porque agora a gente já tá no mundo da imaginação Dá uma chegada também lá no arroba C9 Misa, o perfil do Instagram Que vende camisas e patrocina o canal Porco Raiz, tá legal? E dá o seu like pra ajudar o canal a chegar a mais inscritos, a mais palmeirenses Vamos pro vídeo Quando a gente fala de informações divergentes A gente não vem aqui pra atacar ninguém, muito pelo contrário A nossa intenção aqui, enquanto criador de conteúdo focado para o Palmeiras Que é inclusive o meu time do coração Todos vocês sabem muito bem disso É trazer informações que são verdadeiras Informações pautadas em fatos verídicos Pra ajudar o Palmeiras a estar e ficar melhor do que já está e do que já é Esta é a intenção do canal E acredito que de todos os canais da mídia alternativa Que fazem o mesmo trabalho que eu faço aqui Com isso a gente conta com informações, né? Às vezes informações de fontes que temos Às vezes informações que estão aí na mídia Que todos podem acessar a qualquer momento Às vezes informações do que o jornalista comentou Às vezes informações de um comentário de uma pessoa que vive mais o Palmeiras Um sócio, um conselheiro, até mesmo um funcionário Que está vivendo mais próximo na academia de futebol Então todas essas informações a gente compila e traz pra vocês No intuito único de ajudar e de municiar vocês com informações verídicas Ontem eu trouxe uma informação E eu quero corrigi-la? Não, porque eu não sei se as informações que eu vou dar hoje Também são verídicas Porque a gente já vive num mundo tão insano Onde as informações são jogadas ao vento Às vezes pra criar cortina de fumaça E a gente fica numa posição que às vezes mesmo confirmando É verdade essa notícia? É sim, foi falado Às vezes no dia seguinte tem uma girada de chave E aí a gente tem que vir aqui corrigir E aí no outro dia gira de novo pro outro lado Acho que vocês me entendem, né? A bagunça que está as informações Principalmente vindas da Sociedade Esportiva Palmeiras Que se fechou numa cúpula E não traz a informação que corresponde à verdade em 100% do tempo Traz muita informação correta Mas também traz muita informação Que serve de cortina de fumaça Até mesmo pra negociações que estão por acontecer, tá legal? Eu queria falar do Gustavo Soler Que ontem ele trouxe uma informação, tá? Logo pela manhã, inclusive postei o vídeo pela manhã Dizendo que a Leila havia comunicado à comissão técnica De que não faria contratações nesta janela agora Que fecha dia 4 de abril, mês próximo, tá legal? É coisa que eu já imagino que vai acontecer Na minha cabeça, no meu pensamento, de tudo que a gente vê Eu imagino que vai realmente acontecer isso Que não vai haver contratação Mas menos de 24 horas depois O mesmo Gustavo Soler O jornalista que eu respeito muito Que tem boas informações, né? Que está ali dentro, vivendo o Palmeiras Ele traz a informação De que o Richard Hughes já tinha se despedido dos colegas de time Dos funcionários do clube Pra rumar ao Palmeiras E que a negociação já estava 95%, 98%, algo assim Então, como que a gente vai trazer uma informação Se a coisa está nesse ponto, né, torcedor? Então é isso Vamos falar aí na frente O que pode acontecer, tá legal? Me corrijo? Talvez, mas eu não sei nem se o que eu vou falar é verdade Porque nem eles sabem E é isso que eu queria trazer pra esse vídeo O que temos de momento? Janela O que temos de momento Que é verídico Janela Ela fecha dia 4 de abril Outra coisa Temos a final do Paulistão Que ainda não está definida Porque vai depender do sorteio da Libertadores Que aí a Federação Paulista vai compor uma data Pra ajudar o Palmeiras Pra não fazer com que o Palmeiras sofra no primeiro jogo da Libertadores Então vamos ter o primeiro sorteio da Libertadores Isso é fato O que temos mais de fato? Além da janela Que o Arthur Jogador hoje do Red Bull Bragantino Não vai fazer final Porque foi desclassificado na SEMI Uma negociação poderia ficar favorecida nesse sentido E temos o Richard Rios Que toda a mídia já diz Que se despediu lá Dos amigos Aí tchau Beleza Beleza Foi embora É isso que nós temos Agora Se o Palmeiras vai pagar 12 milhões no Richard Rios Ou já negociou isso E vai anunciá-lo até o dia 4 Pode ser Mas eu não posso lhe afirmar Não tem como buscar essa informação 100% efetiva Pode ser E o Arthur Será que o Arthur vem por 10 milhões de euros? 54 milhões de reais? Eu particularmente dou a minha opinião Acho muito Para o baixinho Que joga o futebol Joga bem O cara é bola Mas com a camisa do Palmeiras Não se deu muito bem Então tenho minhas dúvidas São 10 milhões de euros Muito dinheiro Eu ficaria com o Fabinho Não traria o Arthur O Richard Rios Por ser um volante Que tem características Parecidas Similares ao Danilo Que foi embora para a Inglaterra Acho que seria interessante Até também Pelo valor Não por ser um cara Que joga na Série B Etc, etc Por ter Demonstrado Em campo Qualidade E vontade De ser um jogador melhor Na própria Série A Essa é a minha opinião O que eu consigo trazer para vocês hoje São essas informações Tá ok? Eu vou ficando por aqui Se eu falei alguma coisa errada Baseado em informações De terceiros Peço desculpa já De antemão aqui no canal A gente está aqui Para ajudar O nosso time do coração Grande abraço Avante palestra Tchau 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 Tchau